Você está no canal Cultura Nostálgica. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Canal Cultura Nostálgica apresenta La Lambada, uma história sem final feliz. As sombras e desafios de Kaoma. Olá amigos, tudo bem? Bem-vindos de volta ao nosso canal Cultura Nostálgica. Preparados para relembrarmos mais uma história bacana e interessante por aqui? Hoje vamos explorar uma história que vai além do sucesso e da animação contagiante de uma música dos anos 90. Prepare-se para descobrir o final triste e aterrorizante que envolve um dos grupos mais queridos daquela década. Vem cá, você se lembra dessa música? Sobe só! Eu era criança, hein? Mas eu me lembro sim dela. Demais! É possível que ela seja uma das mais queridas dos anos 90. Trazendo à tona lembranças de festas, danças, muita alegria e muita diversão, né? Porém, o que acontece se eu te contar que por trás desse sucesso há uma história sombria e trágica envolvendo os membros do grupo, hein? Aqui no Brasil, o país onde a Lambada ganhou destaque, a cantora Lualva Braz, que era a voz principal do grupo Kaoma, teve um destino terrível. Ela foi encontrada morta e carbonizada, deixando uma tragédia marcante na história da música. Mas o que será que teria levado a esse desfecho tão trágico, hein? Hoje, nós vamos mergulhar um pouco na história do grupo Kaoma e revelar os eventos que culminaram nesse final tão trágico e chocante. Vamos descobrir como o sucesso meteórico da Lambada os levou a altos e baixos e como a vida dos seus membros foi impactada pela fama e pela pressão do estrelato. Prepare-se para uma jornada fascinante pelos bastidores da indústria musical, onde a glória e o sucesso nem sempre são sinônimos de felicidade. Convido você a se juntar a mim e a todos nós e desvendar os segredos por trás da história do grupo Kaoma, que encantou o mundo com a sua música envolvente e deixou um legado marcante mesmo após a tragédia que envolveu o grupo. O ano de 1989 foi um ano marcante para o cenário pop mundial. Entre os grandes destaques musicais, o single mais impactante foi Like a Prayer, de Madonna, que causou bastante polêmica no catolicismo. Celine Dion surpreendeu com seu romance em The Block. E a banda The Bengals encantou a todos com a poderosa balada Eternal Flame. No entanto, todos esses eventos ficaram ofuscados quando, em julho, um grupo inesperado desencadeou a febre da lambada. Através de uma operação de marketing meticulosamente planejada por dois visionários que buscavam riqueza instantânea, o grupo simplesmente explodiu. Por alguns meses, eles alcançaram sucesso avassalador. No entanto, por trás dessa música ensolarada, escondem-se sombras e tragédias que hoje iremos revelar aqui. Prepare-se para conhecer todos os detalhes sobre essa música e os seus desdobramentos sombrios. Há muito tempo não presenciávamos uma música que fosse, ao mesmo tempo, dança e música. Como ocorria com o Twist nos anos 60. No entanto, a lambada rompeu todas as expectativas ao se tornar um sucesso sem precedentes. Ela se tornou a música do verão de todos os verões, em uma época em que o reggaeton dominava a atualidade. O que era conhecido como a dança proibida parece agora uma valsa entre irmãos, né? Pois a sua combinação de cúmbia, merengue e samba contagiava a todos, mesmo que não entendessem uma única palavra do português. Era impossível resistir a cantar em voz alta e se deixar levar pelo ritmo contagiante da canção. Ao ser lançada, a lambada conquistou todo mundo, tornando-se um fenômeno dançante e alcançando o topo das paradas de sucesso. Não demorou muito para que se tornasse o single mais vendido da década na Europa. Mas como esse sucesso estrondoso foi alcançado? Você deve estar se perguntando, né? Vamos lá, tudo começou no início do verão de 1989, quando o canal francês TF1, que havia sido privatizado pelo governo de Jacques Chirat dois anos antes, decidiu transmitir incessantemente um comercial do refrigerante Orangina. E qual era a música que embalava esse anúncio? Nada mais e nada menos que a lambada. A história tem início com o produtor Ancarra Cozzi e o diretor de cinema Oliver Sacks, ambos franceses, que embarcaram em uma viagem para o Brasil. Durante essa visita, eles têm a ideia de adquirir um lote de músicas. Entre elas, Estava Chorando Se Foi, que já era um sucesso na região norte do país desde 1986. A música era interpretada pela cantora Márcia Ferreira. Sem a permissão de ninguém, eles conseguiram obter essa música, que mais tarde lhes traria tanto sucesso quanto problema. Decidindo capitalizar sobre essa melodia contagiante, eles então formaram um grupo franco-brasileiro, recrutando os membros da banda Touré Cundá, Chico de Oliveira no baixo, Jacques Arconté na guitarra, Jean-Claude Bonaventura como produtor e tecladista e também Michel Absirra na percussão. Completavam a banda Fania, que assumiu os vocais, enquanto a brasileira Lualva Braz foi escolhida como a vocalista principal. Além disso, a dupla brasileira de dançarinos, Chico e Roberta, acabaram se juntando ao grupo, aproveitando a oportunidade para lançar o seu próprio single, intitulado Frente a Frente. E assim então surgiu o grupo Kaoma, que acabou gravando o famoso hit da lambada. Com o sucesso estrondoso dessa música, eles decidiram então lançar um álbum completo, intitulado World Beat, do qual seriam extraídos mais dois singles, Dançando Lambada e Melodia de Amor. Embora esses dois singles não tenham alcançado a mesma força do primeiro, eles conseguiram manter o interesse do público por alguns meses, o que acabou sendo um golpe de sorte para a gravadora CBS. Em termos de vendas, o álbum World Beat alcançou a impressionante marca de 30 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Esses números refletem o imenso impacto que a lambada teve na indústria musical e como conquistou fãs em diversos países. O sucesso comercial do grupo Kaoma se tornou um marco significativo na história da música, solidificando a lambada como um gênero musical globalmente reconhecido. No entanto, o prestígio conquistado pelo hit da lambada foi efêmero, porque uma semana após se tornar um fenômeno internacional, o grupo boliviano Los Quiarcas entrou como ação judicial contra o Kaoma, alegando o plágio tanto na música quanto na letra. Surpreendentemente, as composições eram praticamente idênticas. A lambada, na verdade, tinha como base a música Chorando Se Foi, da cantora brasileira Márcia Ferreira, que, por sua vez, veja só você, havia feito uma tradução para o português da música original, Llorando Se Foi, que era exatamente da banda Los Quiarcas. Diante dessa revelação, a banda Kaoma reconheceu o erro e foi obrigada a pagar uma indenização milionária para ambos os grupos, além de creditar os loquiarcas como autores da música. E foi então descoberto que os bolivianos chegaram a arrecadar mais de 6,5 bilhões de dólares em royalties até o ano de 1991. O dinheiro se tornou uma questão legal e, infelizmente, o autor e compositor Ulisses, irmão mais novo de Albazar, acabou falecendo durante esse processo. Essa polêmica toda envolvendo o plágio abalou a reputação do Kaoma e trouxe consequências financeiras bastante significativas. Foi um episódio que marcou profundamente a trajetória do grupo e evidenciou os desafios legais e éticos que são enfrentados na indústria musical desde os tempos antigos. E apesar do grande sucesso financeiro que a música trouxe para Los Quiarcas, os membros do grupo admitiram que nunca se interessavam em aprender a lambada, pois para eles a música foi inspirada em uma história de tristeza e melancolia, não refletindo a imagem erótica que foi retratada na versão em português, que é associada a uma dança alegre e bastante festiva. Nunca gostei, acho que nenhum de nós, porque essa é a cena do corpo melancólico de alguém que amava muito, confessaram os integrantes do grupo boliviano. Apesar disso, todos saíram ganhando devido à polêmica. Os Los Quiarcas fizeram turnês por toda a Europa, obtendo somas consideráveis de dinheiro, assim como a cantora Márcia, que também embarcou em turnês devido ao sucesso alcançado. Embora a música tenha gerado divergência sobre sua interpretação e origem, é inegável que ela abriu portas para oportunidades lucrativas para todos os envolvidos, mesmo que a conexão emocional e artística não fosse compartilhada de forma plena. Por sua vez, a líder do Caoma, Lualva Brás, alcançou grande reconhecimento na França, país onde ela se nacionalizou e compôs músicas para dois filmes europeus, e até foi condecorada como membro importante da Academia Francesa de Artes, Ciências e Letras. Depois de tudo isso acontecido, começaram então as tragédias, que nós vamos destacar a partir de agora. A primeira delas foi em 1992, um ano depois de ganhar o processo contra Caoma. O Ulisses, um dos compositores, acabou morrendo de leucemia. Infelizmente, o último capítulo dessa história é extremamente trágico. Em 19 de janeiro de 2017, o corpo carbonizado da vocalista Lualva foi encontrado. A cantora havia se recuperado recentemente de um câncer quando foi atacada por três jovens assaltantes em um estabelecimento de sua propriedade no Rio de Janeiro. Lualva tinha 63 anos e estava ansiosa para regravar os seus sucessos. O destino cruel acabou interrompendo seus planos. O incidente ocorrido com Lualva é investigado como um possível assassinato, e a sua morte deixou um sentimento de choque e tristeza na indústria musical. Ela foi encontrada morta e carbonizada dentro do seu veículo, em circunstâncias brutais e totalmente perturbadoras. Além disso, dois dias após a morte de Lualva, o produtor francês e figura-chave por trás do grupo, Jean Caracos, também acabou falecendo. A perda dessas duas figuras importantes abalou ainda mais a comunidade musical. Enquanto isso, Oliver Lorsac, a outra parte essencial dessa operação, desapareceu sem deixar rastros e pouco se sabe dele nos últimos 30 anos. A sua ausência e falta de informações adicionam um mistério sombrio a essa histórica tão trágica. Esses acontecimentos finais trazem à tona uma realidade dolorosa, mostrando que nem todas as histórias por trás das músicas de verão acabam felizes. A tragédia envolvendo a morte de Lualva e as perdas subsequentes marcaram um momento sombrio nessa narrativa musical. Após o sucesso estrondoso, o grupo Kaoma continuou a sua jornada musical, lançando mais dois álbuns, Tribal Pursuit, em 1991, e Alamedia Noite, em 1998. Eles mantiveram a dança sedutora e sugestiva, que deu nome ao último álbum, caracterizada pelos movimentos arqueados das pernas e pelos sensuais movimentos de quadris com saias curtíssimas. Ao longo da trajetória do Kaoma, passaram pela formação do grupo um total de 21 membros, incluindo músicos, cantores e dançarinos. Alguns deles seguiram dedicados à música, mesmo após a separação do grupo. No entanto, os primeiros dançarinos, Chico e Roberta, que na época eram jovens, mantiveram uma forte amizade ao longo dos anos. Chico seguiu o caminho religioso e se tornou pastor de uma igreja evangélica. Escolhendo sua parceira de dança, Roberta, para ser testemunha do seu casamento. Por sua vez, Roberta, agora com 40 anos, está casada e trabalha como veterinária. E se você não se lembra deles, vamos relembrar esse casal de dançarinos aqui agora. Apesar de já terem se passado muitos anos, o impacto da popular lambada deixou raízes profundas, que continuam sendo ouvidas até hoje, como podemos notar na música Wonder Floor, de Jennifer Lopes. Vale ressaltar ainda que em 2012, Lo Alva teve a oportunidade de subir ao palco do Billy Bird Awards, visto ao lado da cantora, em um momento único e irrepetível, que recebeu aplausos entusiasmados de todos os presentes. Essa colaboração especial entre Lo Alva e Jennifer Lopes evidencia como a lambada deixou uma marca duradoura na indústria musical, influenciando gerações posteriores e se mantendo relevante ao longo de todo esse tempo. É emocionante ver como essa música icônica transcende fronteiras e conecta artistas de diferentes épocas, profissionando momentos inesquecíveis para os fãs. Em suma, a lambada triunfou no momento em que a Guerra Fria chegou ao fim e o poder da União Soviética abriu caminho para um mundo globalizado. Com essa música, o século XX chegou ao seu fim e o século XXI teve o seu início. É verdade que o grande impulso para a globalização veio alguns anos depois com a Macarena. Mas não podemos negar que a música brasileira lançou as bases iniciais. E assim nós chegamos ao final do vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa um like. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as nossas atualizações, tá bom? A gente se encontra no próximo vídeo aqui no canal Cultura Nostálgica. Até lá!